Sábado 11 de junho, manhã fria na Praia do Morro, movimento na praia só dos vendedores abulantes. Esses aí tentam vender picolé, este outro arrisca uma pescaria. Mas o grande movimento mesmo ficou por conta do grupo de evangélicos. A caminhada começou por volta das 7 horas da manhã e terminou com a concentração no final da praia. Com muito louvor, adoração e muita oração. Encerrar com a oração, agradecendo a Deus, porque os príncipes e as princesas de Deus estão sendo errados nesse município. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu. O mestre Passora, como é que surgiu esse movimento, esse despertar? Passora, Guarapari. A nossa missão, a nossa visão de igreja é uma visão de unidade, como Jesus falou. Deus faça um zoom como eu e o Senhor somos um. E assim, o nosso pastor Vanderlei tem orado nesse sentido, pedido muito a Deus que isso acontecesse no nosso meio, porque é a partir dessa unidade que vai fluir o avivar de Deus na nossa vida. Porque como disse em Ezequiel, os ossos estão secos. E quando Deus falou pra ele profetizar sobre os ossos secos, ele queria dizer que o povo estava disperso, e que ele queria juntar aquele povo como nação. E nós somos a nação de Deus, né? Embora a gente tenha várias denominações, nós somos uma nação de Deus. E esse é o objetivo, trazer essa unidade pra que a gente venha avivar, pra que o Espírito de Deus venha entrar na nossa vida, e que assim, possa nos capacitar a levar e proclamar o Evangelho a toda criatura. A COPEG foi muito importante, porque foi a principal incentivadora, né? A pessoa do pastor Antônio, que é o presidente da COPEG. Ele deu todo o suporte de oração, suporte de acompanhamento material, ajuda, né? E todos os outros pastores também que são filiados ali à COPEG, estiveram junto com a gente nessa oração, nessa caminhada. Como é que foi o despertar ressuscita a terra em Guarapari? Ó, Fabiano, foi tremendo. E esse despertar nasceu, com certeza, no coração de Deus. Porque a cidade precisa despertar, os pastores precisam despertar, as igrejas precisam se despertar, a Guarapari em si precisa se despertar, porque nós temos vivido um momento meio de um marasmo espiritual. E a nossa oração é que nessa caminhada nós possamos verdadeiramente impactar pessoas para não só despertar numa caminhada, mas despertar todo dia, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus e anunciar que essa cidade, ela precisa reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Os pastores serão homenageados na Câmara Municipal, né? Nós estaremos lá às 19h, na Câmara Municipal, ali de Guarapari, junto com muitos pastores que serão homenageados. O COPEG em si está indicando o nome de três pastores para serem homenageados. É o pastor Henri Bey, da Igreja Batista de Meaípe, de 96 anos. É o pastor Larry, do Seminário SDC. E o pastor José Ferreira, da Assembleia de Deus. Três ícones na cidade, homens de Deus nessa cidade, não pela cabeça branca, nem pela idade, mas porque trouxeram o Evangelho para essa cidade. Então nós estamos homenageando esses três e muitos outros pastores também serão homenageados pelos vereadores. E será um dia de muita benção, em nome de Jesus. Agora, para finalizar, como é que está o trabalho na COPEG? Bem, o trabalho na COPEG está indo bem. Nós estamos reunindo toda a primeira quarta-feira de todo mês. Essa quarta-feira, agora de junho, dia 6, nós teremos uma reunião ali na Igreja Presbiteriana Pentecostal, do pastor Jorge, atrás do EPA. Onde nós receberemos o conferencista da Igreja do Pastor Jorge Linhares, que estará sendo preletor para os pastores e líderes dessa cidade. Todos se sintam convidados. E na segunda-feira, 8 horas da manhã, nós estaremos fazendo uma carreata, saindo do posto de gasolina ali no início da Avenida Paris. E nós vamos terminar na Praça da Bíblia, despertando também a cidade para o dia do pastor. Homenageando esses que têm sido incansáveis na luta da pregação do Evangelho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL